Oi, pessoal! O que é isso? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Trabalhando no inglês? Diariamente, com aquele foco, com aquela disciplina? Uma horinha todo dia? Ah, gostei de ver! Então, agora eu vou fazer aquele curtir e comentar pra você, tá? Ó, hashtag, sou sua fã, pra que você continue sempre naquele trabalho de inglês, tá? Não esquece de deixar aquela graça pra mim, ccc, curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, se você estiver gostando desse conteúdo, pra continuar recebendo todos os conteúdos que eu posto diariamente. Não esquece de acionar o sininho, tá? Se inscreve no canal e acione o sininho lá pra receber todos os meus conteúdos diários. que eu preparo com muito carinho pra você. Muita gente me pergunta a respeito de roupa, né? Mas, como é que eu falo isso? Blusa, saia, camisa, calça em inglês, ananá. Então, eu preparei uma aula sobre construir o seu vocabulário com what to wear. What to wear. O que usar, né? Então, vamos lá construir o nosso vocabulário com o que usar. Antes de mais nada, vai pegando aí aquele bloquinho de post-it. Lembra, o nosso grande, bom e velho amigo post-it. É ele que vai te ajudar a colocar o nome das coisas no teu armário, no teu guarda-roupa. Porque dessa forma você não esquece mais. Tá certo? Então, bora lá pro nosso what to wear. Repeat. What to wear. Muito bem. Vamos começar com as meninas. Vamos começar com as meninas. Bora lá. Repeat. Dress. Dress. Muito bem. Vocês estão vendo, vocês sabem que a gente foca na não-tradução. A gente só traduz se não tiver jeito. O ideal é fazer a associação. Então, você vai lá no seu armário, coloca a etiquetinha dress na todos os seus dresses e aí você já vai ter o nome dress. Você não precisa traduzir. Bacana? A associação é sempre o melhor caminho. Aqui a gente vai ter o quê? Blouse and pants. Repeat. Blouse and pants. Blouse é a parte de cima. Pants é a parte de baixo. Repeat. Blouse. Pants. Muito bem. Aqui nós temos skirt and shoes. Repeat. Skirt. Ó, tá aqui uma skirt. E aqui estão os shoes. Repeat. Shoes. Muito bem. Tá? Aqui nós temos o bom e velho. Bra. Repeat. Bra. Bra. Muito bem. Então, falando do dress aqui, nós podemos ter long dress. Repeat. Short dress. Long dress. Short dress. Muito bem. A respeito dessa, desse, desse item aqui, que é uma blouse. Pode servir pra blouse, pra shirt, pra t-shirt, que a gente vai ver ali na frente. A gente tem o long sleeves. Repeat. Short sleeves. Ou então, sleeveless. Repeat. Olha lá. Repeat again. Long sleeves. Short sleeves. Sleeveless. Muito bem. Então, vamos olhar, ó. A minha roupa hoje, ela é sleeveless. Porque eu não tenho sleeve na minha blouse. Tá? Então, é uma roupa sleeveless. Ela vai ser long sleeves, se ela vier até aqui o meu punho. E vai ser short sleeves, se ela vier até o meu braço. Tá? Muito bem. Então, continuando. A gente tem long sleeves. Repeat. Short sleeves. E sleeveless. Lembra do topless? Ah, isso você lembra, né? Tô sabendo. Ó. Topless. O que é topless? Quando não tem o top. Não é isso? Você não vai esquecer mais, ó. Top é a parte de cima. Less é sem. Topless, sem a parte de cima. Sleeveless, sem manga. Tá bom? E os shoes aqui, ó. A gente pode ter vários tipos de shoes. A gente pode ter o high heels. Repeat. High heels. E low heels. Repeat. Low heels. Muito bem. Ó. High heels. É aquele que tem, ó. Heel. Desse tamanho. E low heel. Que tem o heel. Desse tamanho. Salto alto. Salto baixo. Então, você pode pegar lá o seu post-it. Colocar lá na frente do post-it. High heels. Black shoes. Sapato preto de salto alto. E pode colocar ali do lado. Long sleeves. White. Blouse. Blusa branca de mangas compridas. Olha quanta coisa você já sabe falar de inglês. Gente, olha quanta coisa. É uma questão de começar a aplicar. E nós vamos começar a aplicar já já. Agora vamos falar das boas e velhas panties. Repeat. Panties. Uma é panty. Várias são panties. Repeat. Panty. Panties. Muito bom. Aqui nós temos shorts and t-shirt. Repeat. Shorts and t-shirt. Aqui estão os shorts. E aqui está a t-shirt. E aqui nós temos o bom e velho pajama. Repeat. Pajama. Esse aqui, de novo, é um cognato. O que é um cognato, pessoal? É uma palavra que parece e é. É uma palavra que parece com a nossa em português e é o que significa o parecido. Pajamas parece com pijama. Certo? Shorts parece com o nosso uso de shorts. Então, são os cognatos. Palavras que se parecem com o nosso em português e que são as palavras em português. Vai ter o falso cognato, que a gente vai chegar numa aula só deles. Vamos lá. Então, aqui, ó. Nós temos pantyhose. Repeat. Pantyhose. Pantyhose. Panty, você já sabe, que você aprendeu aqui em cima, né? Panty. E hose é essa coisa aqui que ela está usando. É uma meia calça. Tá certo? Pantyhose. Muito bom. E aqui, a gente tem o jewelry box. Repeat. Jewry box. Jewry box. É uma box, que é isso aqui, onde você guarda a sua jewelry. Repeat. Jewry. Que pode ser tanto joia como bijuteria, tá? Não interfere. Não faz diferença. E aqui, nós temos várias coisas legais, ó. Nós temos o earring. Repeat. Earring. Nós temos o bracelet. Repeat. Bracelet. Nós temos o ring. Ring. Nós temos o necklace. Necklace. Todas essas coisas são guardadas aqui no jewelry box, certo? E olha aqui a foto dela, toda chique, cheia de ouro, né? Então, vamos falar um pouco disso? Ó. Isso aqui é um ring. Tá vendo? Ring. Muito bem. Isso aqui é um earring. Earring. É o que a gente chama de brinco. É um anel de orelha. Tá? Essa parte do meu corpo aqui chama neck. Repeat. Neck. Nós vamos ter uma aula só com as partes do corpo. Isso aqui é o que fica no neck. Então, é um necklace. É um enfeite de neck. É um enfeite de pescoço. Ok? Então, ring, earring, necklace e watch. Isto aqui é o watch. Tá? Watch. Muito bem. Voltando lá. Ela também usa bracelets. Que eu não uso o bracelet. Que é a pulseira. Ela tem várias aqui. Tá? Olha o watch aqui. Que lindo. Parecido com o meu. E ela também usa perfume. 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 Muito bem. Agora vamos para os meninos. Adoro. Vamos para os meninos. Vamos lá. Vamos começar com shirt and pants. Repeat. Shirt. Shirt. Pants. Não esqueçam, meninos, que vocês também podem ter long sleeves shirt, short sleeves shirt e sleeveless shirt. É a mesma coisa das meninas. Então, você vai ter long sleeves shirt. Repeat. Long sleeves shirt. Você vai ter short sleeves shirt. Repeat. E você vai ter também sleeveless shirt. Ok? E não confundam, tá? Eles usam shirt. Nós usamos skirt with a K. They wear shirt with a H. Certo? Repeat. Shirt. Pants. Pants. Muito bom. Agora, olha esse aqui. So elegant. Very elegant. Repeat. Suit and tie. Suit and tie. Que é o terno e a gravata. Suit and tie. Muito bem. E olha, aqui está o underwear. Repeat. Underwear. Que são as cuecas dos meninos, né? Underwear. Muito bem. Aqui nós temos os sneakers. Repeat. Sneakers. Sneakers. Aqui nós temos os shoes. Repeat. Shoes. Você vê que é a mesma palavra, né? Tanto para eles como para elas. E aqui nós temos os socks. Repeat. Socks. Socks. Muito bem. As meninas usam perfume. Os meninos usam cologne. Repeat. Cologne. Tá? E aqui eu peguei uma palavra só para completar aqui o nosso que pode ser usado. Piercing. Olha, vocês conheciam essa palavra, não é? Piercing. É a mesma palavra que nós importamos no inglês. Tá? Agora, uma coisa interessante que eu queria falar para vocês. Existem algumas gírias para algumas coisas, tá? Por exemplo, uma pessoa que usa roupas muito extravagantes, cores muito coloridas, cores muito coloridas. Gente, isso é muito bom. Cores muito coloridas. Roupas muito coloridas. Tá? Muitas coisas muito extravagantes mesmo, muito chamativas. Elas podem ser chamadas de tacky. Repeat. Tacky. Tacky. Tacky é brega. É o nosso brega. Tá? Você pode também chamar a pessoa de loud. O que é loud? Alto. Over. Over vocês conhecem, né? Aquela ali é over. Então é over. Anitta é muito over, na minha opinião. Tá? She is extravagant. Repeat. Extravagant. Muito bem. Mas quando a pessoa, ela é elegant. Repeat. Elegant. Chic. Ela também pode ser chamada de fancy. Repeat. Fancy. Glam. Repeat. Glam. Glam vem de glamorous. De glamurosa. Glamorous. Também pode ser chamada assim. Bacana? Bom, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Que tenha ajudado vocês a construírem o vocabulário de vocês no que se refere à roupa, ao vestuário, ao que usar. Segue a gente lá nas redes sociais, no Telegram e no Instagram, no at Iria Fátima. E, de novo, não esquece de se inscrever no canal se você já não for inscrito. Tá? Aí você recebe os meus conteúdos diariamente. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, porque eu me diverti fazendo. Tá bom? Então, see you next class. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.